Música Municipal de Conceição da Feira, sigla FAMUCIF, categoria Fonfarra Senho, município Conceição da Feira, fundada em 4 de fevereiro de 2010. Presidente Fabiola Marques, regente Braulio Freitas, coreógrafo Diego Menezes, baliza Stephanie Ramos, baliza masculino Daniel Fernandes, Mó Diego Menezes, repertório variado, FAMUCIF em julgamento. FAMUCIF! 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 Amém. 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 Música Música